Música Com um orçamento estimado de mais de um bilhão de reais, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer é uma das principais passas da Prefeitura de Guarulhos. As metas e prioridades da Secretaria foram apresentadas na quinta-feira. Confira na reportagem a seguir. Durante mais de duas horas, o secretário João Carlos Panoquia falou aos presentes como pretende desempenhar as atividades da pasta em 2019. O gestor afirmou que, por se tratar de um dos principais orçamentos do município, o planejamento é minucioso e bastante detalhado. Panoquia destacou que a verba é insuficiente para atender todas as demandas. Todavia, destacou alguns pontos que devem ser priorizados. A pasta é grande, são muitas metas, muitas prioridades. Mas as metas principais são terminar as obras que estavam paralisadas. Não vamos fazer obras novas, vamos terminar as que estão lá, paralisadas. Algumas, muitas em andamento, vou entregar esse ano. Esse ano são quatro ou cinco obras que nós entregamos. Depende do andamento de algumas aí. Eu tenho como meta capacitação dos professores. Nós já, no primeiro semestre, capacitamos o dobro de professores em relação ao ano inteiro anterior. Eu tenho como meta aumentar o atendimento aos alunos de creche, pré-escola. Eu tenho como meta reformar as escolas. Pelo menos 50% das escolas já há muito tempo não tem manutenção. Algumas têm projetos. A concepção do projeto é ruim. Eu estou reformando essas escolas algumas. Algumas, outras, nós vamos estar em andamento aí os estudos, para que nós possamos, até 2019, pelo menos 50% das escolas estarem reformadas. E estamos tentando fazer com que a merenda tenha a qualidade que sempre teve. Nós estamos mantendo a qualidade da merenda para que a criança vá à escola, fique nutrida e tenha cada vez mais capacidade de absorver os estudos e cada vez mais ela possa evoluir. A ideia é atender o máximo de crianças possível. Todas as ações, elas são voltadas para um objetivo só, que é a criança. Nós não temos outro objetivo. Então, qualquer ação realizada pela Secretaria da Educação é para atender as crianças. Tá certo, secretário. É uma pergunta com relação aos uniformes. A situação está normalizada? É uma queixa de muitos munícipes? Como é que está essa situação? Eu estou na pasta há seis meses. Eu peguei a licitação andando, mas nós já homologamos a licitação, já estão sendo entregues os uniformes, os uniformes completos, o kit de verão, de inverno, com tênis, e inclusive algo que nunca aconteceu no município, que nós estamos entregando blusa de meia estação e mais uma jaqueta impermeável com capuz de frio. Legenda Adriana Zanotto